Eu do meu jeito maluqueiro vou fazer na minha Tô pra falar, tomei de assalto, virei canetinha É que os bagulho fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha, já enrolei quase um tubão Pega a visão, nó de jacaré no pote Patricinha rende memo, playboyzinho fica em choque Achou que era difícil, que pra nós era impossível Então chupa seu arrombado, sente o peso do menino Ainda não para, vou mandando marcha Dentro na curva, bichão nasce em placa As caminhadas, nóis toca, meu bom, meu bom Já te falei pra deixar vim, pra não brecar o resumo Se elas querem se envolver com os cria, nóis vai mais a fundo Manda descer, salou também, pode trazer champanhe Um brinde pros progressos, amor, eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente, nóis tá mais potente O pote do quebrado é mais pra fé Agora nóis roleta, capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nóis vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas Agora nóis roleta, capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nóis vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas O financeiro faz sorriso resistir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o vals, nós misturamos progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de Lacoste, quase aposentado Dentro dessa ponte que é no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima pro pretosco milionário Boa salve tigre, tô com trap loud Traz a mira laser, que o cachê tá caro Salve vem do wig, brota aí São Paulo Nós é o funk beat, só voando alto E se pra eles nós virou um pesadelo Como de costume pra elas virei desejo Mas nem foi sempre assim no tempo que andava a pé Passava a alé do gueto e me olhava com desprezo Hoje nós atracou diferente Os motor tá mais potente Baldão na mesa, as bandas se derretem Fala até que nós tá mais pra frente Não tá como antigamente Mudou a picadilha e hoje é chefe Vou de crocodilo, breque, na face a Juliet A sua inveja nunca vai nos ofuscar Tenta seguir nós, se perde, nós não tá no GPS Fumaçando de jet, nós vai embrassar Vou de crocodilo, breque, na face a Juliet A sua inveja nunca vai nos ofuscar Tenta seguir nós, se perde, nós não tá no GPS Fumaçando de jet, nós vai embrassar Agora nós roleta capital de SP De jet, cas, bebê, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas E é por isso que nós ronca mesmo Que eu já cansei do sofrimento E os invejosos eu só lamento Tá se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menola do morrão Hoje tão contando um vento Lá lá no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e 24k Me zoom no Soraya, me big clock da lala Se eu passar na blitz, vão me parar Moleque novo dentro da GLA Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum Isso é te falar, a breca não deixa vir vai E as morena do corbão de silicone lente Depois do cifrão te falar, ficou fácil, né? Só escolher que eu tô aflito da presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideias de mil graus Muito puta pra pouco assunto Nós roletando toda capital O repertório tá normal Só os do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com 18 nós já tava rico, vai Deixa elas pensar que nós que explodimos cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu ia ter tô casado com a sorte E com os outros nós já tava rico Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Deixa ela forte, nós vai dar pinote Deixa ela forte, nós vai dar pinote É que o gordão da zona sul não tá contando mais com a sorte Tô bigode, acelera forte, tô de 2021 Modelo 22 é o design do meu Nivus Ice com tabaco de chava com tesourinha Fumaça pro alto ouvindo o hit do Rodila Passei no Anália pra buscar a partezinha Giro de malandro pela capital paulista Vou de jacaré no peito Mó cara de maloqueiro Se nós tromba com a VT Pros cana nós é suspiro Não consta nada, não tenho passagem Hoje é de cada hora a cata pensa que é miragem Não consta nada, não tenho passagem Hoje é de cada hora a cata pensa que é miragem Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Diretamente Restor de Lofac 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 Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó É o funk da quebrada carralho Barulhando tudo Agora nós vamos lá